E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom galera, hoje eu trago para vocês o seguinte tema Jutsus que o Sasuke poderia aprender usando o pergaminho secreto Sim rapaziada, então já vai deixando o like, depois se inscreve, ativa o sininho E é isso aí, tá ligado? Eleve seu chakra e só vem Grande Hokage, isso não é uma brincadeira, é um crime muito sério Esse pergaminho contém segredos que foram selados pelo primeiro Hokage Segredos que só dizem respeito a nossa alteia Se caírem em mãos erradas, podem destruir as nossas vidas Tragam o Naruto imediatamente Sim senhor! E bom pessoal, como sabemos, Naruto e Sasuke saíram muito enfraquecidos dessa luta intensa contra Ishiko Tutsuki Basicamente, o Kishimoto deu uma boa nefada neles, pois vai precisar afastar um pouco os dois do caminho da nova geração Mas enfim, o Naruto perdeu a Kurama e consequentemente seu poder regenerativo e sua segunda reserva de chakra Mas ela ainda possui o modo sininho, o chakra das outras bijus, já que tudo indica que o fato de perder a Kurama não afetou o ponto de ligação com todas as beixas de caudas O Nanandaime Hokage também tem um braço feito da sala do Hashirama, que dão a ele mais chakra e fator de cura E claro, ela ainda usa o Maki, então mesmo que não possa se arriscar como antes, ao ponto de se ferir mortalmente Naruto ainda é muito poderoso, se compararmos com os ninjas normais Mas galera, com o Sasuke, a coisa foi muito pior, pois o Rinnegan lhe concedia um leque de habilidades bastante eficientes contra os inimigos atuais Pois atualmente, nem seu Suzano e Maki Kyo Sharingan com as chamas negras do Amaterasu não era o suficiente para bater de frente com os vilões Na verdade, desde o final de Naruto Shippuden, o Amaterasu foi ficando cada vez mais defasado Todo mundo desviava do ataque ou simplesmente absorvia Portanto, rapaziada, após essa luta contra o Ishiki, o Sasuke foi muito mais prejudicado que o Naruto em nível de poder Porém, será que não há nada que ele possa fazer diante de um problema como esse? Será que não tem como ele se adaptar ou aprender novas técnicas para, pelo menos, diminuir esse prejuízo? Bem, existem algumas possibilidades E uma delas é usando o pergaminho que todos nós conhecemos Sim, estou falando do pergaminho do primeiro Hokage Pois assim, galera Deve existir vários desses pergaminhos super secretos espalhados pela Vila da Folha Pois até mesmo Orochimaru usou vários deles para desenvolver seu jutsu de troca de corpos Então, o Sasuke poderia usar um desses pergaminhos Aquele do primeiro Hokage que o Naruto roubou já possuía jutsus incríveis Como, por exemplo, os clones das sombras E por mais que todo mundo tire sarro falando que Naruto só usa esse jutsu Vocês esquecem que além de perigoso, devido ao risco de morte que ele traz para as pessoas que não tem muito chakra Essa técnica é absurdamente roubada Os clones são imperceptíveis até para o Rinnegan Nem o Byakugan pode identificar qual é o verdadeiro corpo Essa técnica criada pelo Nindai Mi Hokage é realmente incrível Tanto que ela foi classificada como jutsu proibido Portanto, o Sasuke poderia usar esses pergaminhos proibidos e aprender novas técnicas Uma habilidade muito eficiente seria o Hirashi no Jutsu Pois pense comigo Como o Minato aprendeu o vôo do Deus Relâmpago? Já pensaram nisso? Como ele aprendeu uma técnica que um ninja criou há muitos anos atrás antes dele nascer Que no caso foi o Tobirama E nenhum outro ninja, tirando o Minato, usou o vôo do Deus Relâmpago após o Tobirama Sendo assim, Sasuke precisaria da fórmula dos estudos do segundo Hokage e das explicações no pergaminho Pois eu acredito que o Minato teve uma ajuda extra para desenvolver essa técnica Com certeza, usou algum pergaminho proibido E como o Sasuke já não poderá mais usar suas habilidades passo o tempo O vôo do Deus Relâmpago seria uma forma de diminuir esse problema Ou então, rapaziada Quem sabe um Jutsu é o apelão de absorver ninjutsu Afinal, ele também perdeu essa habilidade pela falta do Hinegan Com certeza, deve existir um Jutsu de absorver chakra tão forte quanto o que ele possuía Tanto que alguns personagens como o Jirobo usavam a terra para absorver chakra Ou então, um daqueles aliados do Orochimaru lá na prova Chunin Que ela absorveu o chakra do Sasuke Sasuke! O que? O meu chakra, o que está fazendo? Só agora que você lutou Mas enfim, rapaziada Existem várias técnicas que o Sasuke poderia aprender Para preencher a perda do seu Hinegan Tudo bem que o roteiro pode ir para o outro lado E acabar usando ferramentas ninjas Talvez, um novo olho como o da Delta Que poderia atirar lasers e absorver ninjutsu Ou então, usar um braço semelhante ao que Naruto usou Em sua luta contra o Boruto Um braço que absorve chakra seria interessante E como o Sasuke não tem um dos seus braços Seria legal ver ele novamente com dois braços E assim podendo novamente lutar com tudo que ele tem E assim podendo novamente Você continua E aí